Modelo de redação para tirar nota mil no Enem. Será? Funciona? Estou aqui hoje para te mostrar um modelo que é legal, que funciona, desde que você faça os encaixes corretamente, para quase todos os temas. Eu não gosto de usar o termo todos os temas, mas eu acredito que quase todos os temas. Esse conteúdo vai estar disponível para você também no blog do Redação Online. Então fica aqui com a gente e vem analisar junto comigo um modelo nota mil para o Enem. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, profite português de redação aqui do Redação Online. Toda semana com vídeo novo, toda semana com conteúdo para vocês. E o conteúdo do vídeo de hoje é esse tema polêmico. Modelo pronto, sim, não. Quando eu falo sobre modelos prontos, eu costumo dizer assim, cuida muito com o modelo pronto. Bom, não é em todo tema que funciona. Tem que deixar um alerta ligado, né? E agora estou aqui pagando a minha língua e trazendo um modelo pronto para vocês. Mas é que esse modelo é muito legal, ele está lá no nosso blog, porque nós não estamos só aqui com conteúdo para vocês, nós estamos no Instagram, TikTok, dentro do blog, dentro do blog. Estou tendo muito conteúdo para você melhorar a sua redação. Porque aqui nós temos uma plataforma de correção de redação. E a nossa intenção é corrigir a sua redação, é ver o seu texto e é dar o melhor direcionamento para que você possa escrever melhor. Não é só ter aulas expositivas, mas é entender também o que você faz com o conteúdo que você aprende. E é para isso que a gente está aqui sempre. Por isso, dá uma olhadinha depois no nosso site e vê o pacote que melhor se encaixa para vocês para que a gente possa corrigir essa redação. Bom, então, eu preparei sim um modelo de redação para vocês. Dá uma olhadinha aqui junto comigo. Olha só a introdução. A Constituição Federal, promulgada em 1988, prevê todos os cidadãos o direito a ou ao. Está vendo aqui? A ou ao. E aqui seria a parte que a gente colocaria o tema. A área relacionada ao tema. Saúde, bem-estar, igualdade. E a gente tem que alocar isso muito em contorno com o tema. Qual direito existe por trás desse tema levantado na redação? Isso é muito importante. Entretanto, a prática, na prática, essa garantia é deturpada, visto que, e aí você coloca aqui o tema, ainda é uma realidade na sociedade nacional. Muito bem que a gente está falando de temas do Brasil. Desse modo, tal cenário nefasto ocorre tanto pela negligência governamental, assunto 1, como também devido à falta de debate. Argumento 2. Lembra, você vai ter que analisar se esse tema encaixa em negligência do Estado e falta de debate. É sempre muito importante, porque o tema pronto, a redação pronta, tem que fazer sentido com aquele tema, tem que encaixar. Beleza? Mas é uma boa redação. Tem todas as partes da estrutura. Repertório, contexto com a legislação, tema e problemática. Beleza? Beleza. Bom, como que a gente usa esses modelos, então? Né? É muito importante que você domine a estrutura de redação. Você tem que entender a estrutura quando usa o modelo. Por quê? Porque você vai precisar adaptar. Não é simplesmente encaixar dentro de um material que você nunca estudou. Então, quando você olha o modelo pronto ali, você entende uma estrutura, que existe uma estrutura por trás, que você adapta o tema, que você sabe como vai ser corrigido isso. Muito, ok? Muito, muito, muito importante. Vamos fazer o desenvolvimento 2? Vamos fazer o desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 depois. O primeiro é a ineficiência de setores governamentais. Olha como começa. Diante desse cenário, é fulcral pontuar que o problema deriva da baixa atuação dos setores governamentais. Hum... Beleza. No que concerne a criação de mecanismos que coibam, e aí tem que, ó, problema relacionado ao tema, tá? Que coibam as políticas públicas, que coibam a maneira como ele pode ser resolvido, tá? Pense em uma decorrência desse problema, né? E aí vem até repertório. Segundo os Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Gosto dessa frase. Entretanto, isso não ocorre no Brasil devido à falta de atuação no Estado, e aí coloca um problema relacionado ao tema, consequentemente, e aí você coloca uma consequência que isso vai gerar, logo faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Então, Estado, vem cá, vamos solucionar. Depois, o outro desenvolvimento é a falta de debate. Ademais, e esse conectivo, ele acrescenta, é imperativo ressaltar que a falta de debate impulsiona, e aí um dos problemas relacionados ali ao tema, que é aqui que você vai, ó, aqui você vai preencher, aqui, ó, agora se vê, minha caíta tava falhando, tava na borracha, aqui você vai preencher uma decorrência do tema, tá? Nesse sentido, A Bermas traz uma contribuição relevante ao defender que a linguagem é uma verdadeira forma de ação. Debate, fala, né? Desse modo para que um problema como, e aí aqui você fala de novo do problema, seja resolvido, faz ser necessário debate sobre, e aí você bota aqui qual solução para o problema relacionado, né? Assim, trazer a falta, coloca o tema, e debatê-lo amplamente aumentaria a chance de atuação. Beleza. Menos de sete minutos de vídeo, e a gente já tem introdução, D1, D2. Bora para a conclusão, porque vocês sempre querem terminar a redação, e quando você tem uma pauta assim pronta, você sim termina a redação muito mais rápido também, né? Conclusão. Começa com o conectivo que a Shai gosta. Portanto, conclusão que você encaixa em qualquer tema. Começa assim. Anota aí. Portanto, torna-se essencial mitigar os obstáculos ligados ao, a, o, né? Que se adapta o tema. E se escreve o tema. Nesse sentido, compete ao ministério, e aí o ministério que tem a ver com o tema, ministério da saúde, ministério da educação, que tem o dever de incentivar, e aí você bota um tipo de incentivo, detalhe bem específico. bom, depois você bota tanto implementar, e aí você tem que completar com uma iniciativa relacionada à tese 1, quanto promover, pode ser uma iniciativa à tese 2, uma a gente falou do Estado, e na outra a gente falou de debate, aqui nessa redação, pronto. essas ações estratégicas executadas por meio de, e aí você arruma um método, ou uma estratégia, chai, mas não está tudo pronto? Não, você tem que pensar um pouquinho, aqui é para que você adapte, tá? e visam o, e aí aqui, o resultado esperado, aquele mundo lindo, resolvido, tá? Assim, almeja-se que, e aí você bota uma conclusão, ou uma expectativa, futura, inclusive para retomar a questão da Constituição, caso você tenha citado a Constituição, ou retomar uma questão de um outro repertório, que você tenha utilizado na introdução. Todos esses quatro pontos aqui, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e a conclusão, você consegue encaixar independente do tema, até de forma separada, não é obrigatoriamente um tem que ser complemento do outro, não, são modelos para que você consiga entender, estudar a estrutura de uma redação padrão ENEM. Comenta aqui para mim se você gostou, se você vai utilizar, continua grudadinho aqui no canal, vem ser nosso aluno, vem deixar que a gente corrija essa redação, e te ter um direcionamento, agora no segundo semestre de 2022. Obrigada por terem ficado aqui, uma beijoca!